Nós já tivemos a oportunidade de falar em outros áudios nossos sobre a questão desses vislumbres, dessas, vamos dizer assim, amostras grátis do estado incondicionado de ser, que chegam em momentos inusitados, não aguardados, onde você nem está pensando sobre isso, ele chega e toma por completo a percepção da realidade, alterando totalmente a percepção da realidade, ela quebra aquela irreal realidade que é tida por real e apresenta o real, o não-dual, a total ausência de observador e coisa observada. Isso produz um maravilhamento durante a vivência, que é atemporal. A mente, inclusive, não tem como dizer quanto tempo ela passou naquilo que ela desconhece, e que aí ela tenta entender aquilo, aquela ocorrência. Ela tenta segurar aquilo e ela não consegue segurar aquilo. E aí é o outro choque, porque ela vive o outro lado, que é o lado do absurdo. Primeiro, ela tem um maravilhamento, ela tem a vivência de um estado que é pura graça, é graciosidade, é bem-aventurança, é integração, é união, é conexão total, é total ausência de esforço. Não tem como, pelas palavras, a gente dizer exatamente o que é aquilo. E aí o que ela faz? Nesse estado, ela olha para essa irreal realidade, agora com uma breve lembrança daquele estado da real realidade, e ela vê o absurdo que é esse ritual patético que se considera vida. Ela vê a patetice de continuar investindo tempo, energia, para essa ordinariedade que agora se mostra extremamente tacanha. Então aí a mente vai começar a querer estudar um jeito, ela entra no looping de querer encontrar um modo de fazer aquilo ficar seguro com ela, ficar ali, voltar àquele estado de ser. Então aí a mente começa a criar todo tipo de ilusão, e ela vai buscar então nas drogas, no LSD, nas bebidas enteógenas, vai buscar nos rituais xamânicos, ela vai buscar em vários tipos de meditação, ela vai começar com vários tipos de práticas místicas, esotéricas, para ver se consegue induzir aquele estado incondicionado de ser. A mente vai tentar condicionar o retorno àquele estado incondicionado de ser, por meio da iruasca, por meio das danças circulares que são tidas por sagradas, por meio da sauna na tenda indígena, por meio dos mais variados tipos de rituais que o homem vem criando ao longo do tempo. Ela vai conseguir qualquer coisa, menos aquele estado incondicionado de ser. Então a mente não consegue perceber a loucura dela, que ela acha que por algum meio ela poderá condicionar o retorno daquele estado incondicionado de ser. E não tem como fazer isso, ela não tem esse poder. Então tem que tomar muito cuidado, porque não raro, quando manifesta esse estado do absurdo, que é o choque da percepção entre o irreal e o real, a mente entra com outro jogo, que é o jogo de fazer você, como ela está se vendo ameaçada, ameaçada, porque ela está se vendo sendo exposta, porque essas vivências, elas trazem consigo uma qualidade de lucidez e um pouquinho dessa lucidez fica aí. Então a mente começa a se perceber melhor. Então ela se vendo percebida, não raro ela joga o indivíduo para a depressão ou para as ideias de colocar um fim à própria vida. São jogos dela. Então ela entra nessa bipolaridade, ou ela entra nessa euforia de tentar achar alguma coisa que possa induzir novamente aquele estado, ou entra num estado aí melancólico, naquela nostalgia que não pode nomear qual é o objeto da nostalgia. Então ela entra nessa euforia de tentar achar alguma coisa.